Uma das formas que eu encontrei nesse período de 17, 18, 19, foi otimizar o uso do meu cartão de crédito. Eu passei a otimizar o uso do meu cartão de crédito com coisas assim, extremamente simples, mas que a maioria das pessoas não estão atentas. Então, eu usei meu cartão de crédito, por exemplo, para ganhar benefício todas as vezes que eu usava a função crédito. Eu descobri uma oportunidade que poucas pessoas sabiam para adquirir produtos ou telefone celular que eu já iria adquirir com desconto. Eu fui descobrindo furos, por exemplo, na lei de coisas que eu pagava e não precisava pagar. Então, eu fui aprendendo várias coisas, que eu chamo isso hoje até de serviços, e que eu fui aplicando para mim e foi gerando muito resultado. Sabe? Desde vantagens financeiras... É a famosa renda extra, só que é uma renda extra que eu fazia ela de uma maneira mais inteligente. Você aprendeu isso sozinho? Tipo assim, você foi pesquisando, ou vim em algum lugar? Cara, aprendi assim, grande parte das coisas eu aprendi sozinho. Por quê? Porque se a gente esquece muito rápido as coisas, se a gente vem para um cenário hoje, onde você quer aprender alguma coisa nova... Ah, se você quer aprender, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, se eu quero aprender sobre tráfico pago... Aí você digita lá, tráfico pago, você vai achar lá o Pedro Sobral lá, fazendo, te entregando, ensinando tudo. Sim, mesmo. Mas se a gente voltar para 2015, 2016, você achava curso das coisas para fazer? Não tinha, não era um mercado assim... O YouTube, por exemplo, não era plataforma de aprendizado. Eu lembro que eu usava o YouTube para escutar música. Eu não usava o YouTube para aprender alguma coisa. Era mais entretenimento, não era? Era. Então, assim, eu não achei... O que eu fui, por isso que eu falo, assim, às vezes as pessoas acham que é só um momento. Então, eu considero que do momento que eu aceitei fazer o doutorado, até esse trajeto de eu começar no digital mesmo, em 2019, eu fui batendo muita cabeça. Então, a pessoa olha assim de lado, não, mas como é que esse cara aprendeu isso? Véi, foram três anos. Entendeu? Eu lembro de ir para Belo Horizonte fazendo viagem aqui e abastecer o carro ganhando desconto e indo com a gasolina de graça daqui para Belo Horizonte. Dando carona, entendeu? Fazia muita coisa, assim, e eu fui, ao longo dos anos, essas coisas, elas foram... Eu fui meio que formatando isso na minha cabeça como algo que eu fazia. Às vezes as pessoas me perguntavam, eu ia lá e ensinava para elas. E dizia, qual que é o melhor cartão de crédito que eu tenho para usar? Qual que é o cartão que eu vou usar que vai me dar benefício para eu poder viajar? Aí eu, não, o melhor cartão é esse, por conta disso, 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 disso. A gente aqui que tem um aeroporto da Azul, não sei se vocês têm aqui benefícios, vocês focam na Azul, por exemplo, mas vocês têm que viajar com toda a pampa aqui, viu? O meu irmão tem, eu acho. Eu tenho. É, cartão com estágio diamante e tudo mais. Eu tenho da Azul também. Pois, isso. Então, assim, isso te dá, por exemplo, depender do cartão que você tem, se for o Infinity, o mais novinho, te dá até upgrade de executivo daqui para os Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. Ah, tá vendo? Você que está querendo fazer. Droga. Vou comprar o curso. Não, você não precisa comprar o meu curso. Eu posso ser um especialista em vantagens financeiras para você, um EVF. Eu vou te assessorar, vou te orientar e vou te dar a solução. Porque é uma coisa que a gente está fazendo agora, né? Eu estou formando pessoas para entregar esse conhecimento para outras. Então, assim, no caso de vocês, vocês têm uma agência, eu acho que o tempo e o valor hora que vocês têm não é o tipo de conhecimento, a não ser que seja um hobby seu. Você fala assim, cara, eu amo entender sobre cartão de crédito. Aí eu vou aprender disso. Mas eu acho que o tempo de vocês, ele é muito melhor empregado aqui na agência do que você parar para aprender algo novo. Então, é muito mais eficiente uma pessoa que faça isso para você do que você aprender. O que você deveria preferir? Aprender tudo ou a pessoa que quer entregar a solução para você? Melhor consultoria. Melhor consultoria. Com certeza. Entregar na mão. Utilizar o tempo, né? E isso daí, principalmente. E assim, e para isso tem várias coisas que podem ser feitas também. Estou dando o exemplo do cartão aqui, mas tem brechas na lei de coisas que as pessoas pagam, porque elas não deveriam pagar. Tem conceitos de finanças pessoais que podem ser aplicados na vida de alguém, na sua vida, que você pode aplicar na vida de outras pessoas. Então, é um caminho que a gente está seguindo agora. Mas, eu diria aí que 17, 18, 19 foi esse período aí de maturar isso, de tentar fazer toda essa roda funcionar. Eu me mantei. Eu falo que eu tentei me manter. 17, 18, 19 eu tentei assim, ficar vivo. Ir nessa estrada toda semana, pagar as contas em dia, dando aula. Pra no final das contas, eu falo assim, ah, vou ficar com doutorado aqui, depois eu passo num concurso público e resolvo minha vida. Essa era o plano, sabe? A mentalidade da família brasileira.